Estamos comemorando 35 anos de existência, 35 anos de muito trabalho, de muita dedicação. Em 1976, quando a Unesco foi criada, nós tínhamos 49 cursos de graduação, hoje são 171. Eu diria que é um crescimento qualificado da nossa universidade. A Unesco é considerada hoje uma das melhores universidades do país no que se refere à qualidade de seus cursos de graduação. Cumprimentamos os professores, os técnicos administrativos, os alunos, os ex-alunos, os gestores, que são os responsáveis por esse sucesso. Parabéns a todos nós por esse feito. Parabéns a todos nós.